Esse que é um dia que eu vivia Um dia que com a ríblia perdecer parte Eu sou um cozinheiro, você está contando com a lutação esgotada? Eu confesso, mas não Nunca passava nem para a cabeça Eu não tinha nenhuma noção De coisa que não se achava na América Mas aquela vontade Quem tinha de vinha Só tapava-me tudo Tudo cozinheiro, que importava O cozinheiro que não se achava ali Mas da confissão, eu fiquei contente Admirada, eu fiquei feliz E eu sinto que ali é algo Que já tem anos, anos Que acontece na América Um show de lutação esgotada Ainda mais para um lugar que está levando mais de 850 alguém Sim, pessoas têm de estar o Tefran Que foi a minha primeira vez na América Nunca acompanha isso Então, nunca sei Mas pessoas têm de estar o Tefran Ok Eu não tenho ideia, mais ou menos Coisa que se trata a provocar tudo isso Mas eu creio, o Bina Bovós Coisa que o Tatiama realmente Se trata a fazer com que Não tenha mais de 850 alguém Dois semanas antes Que o bilhete na mão pode a Nelsa E na minha análise Que é o que eu tenho a ser a maneira de hoje O que eu acho É que eu sou jovem Cantora agora Se eu inicio agora Minha disco tem só sete meses de vida Se eu não estou com essa metáfora Acho que é para a moda Eu vou explorar um estilo Que é fácil Boatia na artista escalvariana Normalmente Então eu tenho falado de música Antigamente Eu lembro do meu menino É só São cento e praia Então eu me exploro Um estilo que é rico Que é um estilo de fogo Que é muito rico Uma cultura muito forte E a maioria parte da população De fogo São na América Então acho que esse impacto A maioria parte vem do que ali E também acho A parte de sentimento Que me impõe na ele A música de fogo Para mim é grande É coisa que nunca sabe explicar Até que Que nunca canta Então desaparece É isso Exato Mas vou saber que Todo mundo gosta de Racharuba De Turilha De Brava A Santo Antão É que assim Quando eu estive Há tempos na praia Naqueles pouco tempo Botou na praia São Vicente A Santo Antão Realmente é impressionante Sim E me fica Eu surpreendido Normalmente Tem uma canta na ilha A Santo Antão Foi um crioulo Um caro mais complicado De falar Que as pessoas Que Dão atenção Que estava O bien Mas foi Tanto diferente Um festival Que é Sete Sol Sete Lua A Santo Antão Foi a Seis horas De palmanhã O Fluminense Vai cantar Para a terra Para o vento Mas foi Surpreendido Também Como ela estava Pessoas Lá ainda Está super O Fluminense Disco Ele é Aquele mensagem Quem queria Ficou Contente Exato Mas não tem Outro tempo Que botou um bocadinho Praia Fogo na voz Explicando isso Essa hora É complicado Na praia Mas na hora Aquele fogo Também Nesse Na praia Minha mãe E família Minha mãe Tudo É de fogo Minha pai É de praia Mas também Tem mistura É de fogo Minha mãe De fogo Estou Estou De fogo Algumas coisas Contisse Estou De que lado Lá de terra De vos Outros Ok Vamos Sei como nós Gentes Feito Nós Gentes Hára Que está Fala Nós Máquos Nos Pá Sobretudo Nós De fogo Estou Gostando Mas Quem Que Temo Fogo É só Família Então Fala E A minha Minhas Gentes É de Arbitro É de Azorta Meraça De Pina Perreira Alves É Monte Ah Eu Posso Pia Então É isso Mas pronto Minha Feliz Não Caio Na Família Que Que Qualquer Alimenta Gostava De Tinha A melhor Na Família E Pronto Minha Pina Com Orgulho Minha Fil De Fogo Com Orgulho Mesmo Olha Na Entrevista Pessoas Ali Então Pergunta Para Neuza Incrível Ok Pronto Neuza Está Ali Com Nosso Próximo Show Hoje 15 No Stand Dor Chessa Próximo Show 22 Na Freshman Club E Não Tem Lutação Esgotada Também E Não Tive Informação Ainda Mas Acredito Se Falte Mais Uma Semana Mas Se Estiver É Tava Testão Então Gostava Mesmo Que Também Tivesse Lutação Esgotada Qual É Que Perspetiva Cosa Pensa Em Termos Também De Futuro Carreira Botei Na Perspetiva Botei Pensa Certamente Na Gravação De Um Próximo Disco Não É Sempre Nesse Mesmo Linha Ou Botei Discutir Com Botei Jó Grande Jó Da Silva E Flor Flor De Vila É Nova É Uma Criança Sete Mês Ela Tende Tio Caminho Panda Então Há Anos Começo A turnê Mesmo A sério Para Europa África E Claro Dê-lhe uns Tempo Tem que Gravar Mais um Disco E Então Continuo No mesmo Ritmo Em termos De Turnê Turnê Agora Dia 4 A Bidjão Dia 16 Viagem Para Portugal Fazer um ensaio Para a França Para uma hora Participar Num festival Que é Babel Med Na Marseille Dia 20 De Março E 31 Também Na Paris Depois Volta 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 Para a Alemanha Agora Num turnê Mais grande De um mês E tal Volta Para Calvê Volta 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 Neuza Neuza Quando Começa Há quanto tempo Na música Três anos Quase quatro Que começa Sim Não fala um bocadinho Como foi Que comece E música Um criadento De música Minha mãe Cantava Minha mãe Fazia Noites Calvoreanas Que era Nosso sustento Que tinha O trabalho E pronto Sempre Te que Vava Caso Esperava Tassava Tres noites Mas tinha Que acordava Para falar Minha Cozinha Que cantava Antes Fica Cantava Música Mas sempre Que cantava Algumas músicas Sempre Mamabobo Música Tudo tem Que ter Uai Uai Para Monde Fale Afim De Fogo Tendor Demais Então é isso Depois Eu perdi Minha mãe Tinha Sou Sajana De Idade E Música Foi Minha companhia Música Jornal Superior Mórdia Sábado Cantava Mas Situação Complicada Passava Sábado Cantava Sempre E Depois Eu trabalho No restaurante Na praia Que é Um restaurante Deu Sete Anula E se Fazer Música Ao vivo Como Minhas Colegas Sempre Cantavam Na cozinha Aquele dia Como Sabade Tinha um Grupo Muito Importante Que é Supremo Tribunal Eu sonhava Cantando Música Depois Eu Cantando Música E Aquele dia Arranca Depois 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 Disso Bataranjo Grupo Foi Convidado Para um Grupo Musical No fogo Que é o original Patim Rapaz Dura Cuesta Anda Fogo Tevo Fogo Inteiro Na canta 20 semanas E Depois Zeca Fazia um Outro Convite Na praia Meio Ficar Com Zeca Couto Depois Um dia Se tatuava Na praia Com Manel Candim Então Sabe Um senhor Militar Que se chama Buxico Então Eu Falei Para dar Minha número Uma amiga Conchera Nunca sei De quem Se trata Eu Falei Eu Quero fazer Contrevimento Com Minha Mas Pronto Faz assim Que afragonada Ok Depois Termina Marimba 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 Caralho Depois Marijanta E Falei 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 Dizem Que número Como Hoje Desconfiado Que número É para mim É para Não Pessoa Que Interesse Para Certamente O Falei Tem Problema Dele Que Número Dois Semanas Depois Ligar E Fode Aquela Pessoa Estar Ali Estar De Passagem São Centro Para França O Número Canto Hoje Nunca Aba Inventa Lugar De Cantar Depois Tinha Uma Liga De Toca Viola Que Zac C Fogo Em A Forte Depois Cantam Uns Doze Segundo Esta França Estava Na Mesa Faz Uma Chamada Acho Para França Que Encontra Aquele Alguém Que Esperava Muito Tempo Sim E Foi Assim Mas Mesmo Assim Depois Que Pensamos Pisar Aqueles Palcos Ou Aquela Linha Que Itinerário Único Grande Cesárea Pisa Sem Joe Que Era Possível Falar De Para Mi Ele É Uma Pessoa Fora De Normal Ok Qual É Que É O Sonho Grande Que Eu Podia Confessar Nole Sonho Dez Minuto Um Sonho Outros Realiza Outros Realiza Mas Importante Mesmo É Sigue Que Desiste Nesse Momento O Maior Sonho Leva Cabo Verde Carregado Na Costa Para O Mundo Fora Ok De Carregado Mas Conversa Certamente Um Beijo Para Que Esses Fãs Um Abraço Grande De Conto Conheço Hoje De Notte E Sesta Sábado Que Também Outra Vez Obrigado Por Tudo Carinho Que Recebe Na América Do De Sizi O Nó Té Té Té